Bom dia, amigos. Tudo bem? Cara, hoje eu vim escrever um texto que eu fiquei arrepiada. Quando ele escreve esses textos assim, eu fico... Nossa, sou fã desse menino, hein? E é um texto muito legal, que eu vou colocar aqui o link pra vocês verem. Depois eu explico melhor. Não dou conta desse menino não, gente. Vixe Maria, esse texto é muito bonito. Mas esse texto fala sobre as problemáticas de a gente ter um bom emprego, né? É? A gente conheceu uma prisioneira em Minsk, na Bielorrússia. Aquele país fechadão, assim, onde a Rússia tem muita influência. E ainda tem alguns símbolos e decorações, assim, na cidade. E essa cidade ainda guarda decorações e símbolos soviéticos daquela época. E eu sinto também, senti, quando a gente esteve lá, que ainda guarda também muito do comportamento antigo, né? Eu gosto de fotografar tudo que eu vejo e tal, e eu sempre tinha muito cuidado. Eu tinha que ter muito cuidado, porque alguns prédios públicos não eram permitidos fotografar. E tinha guarda por tudo que é canto daquele lugar. Uma vez eu estava filmando e fazendo foto de uma estação de metrô, que é extremamente proibido registrar esses lugares. E eu dei de cara com guarda, praticamente eu gravei o guarda, sem saber que não podia, né? Na mesma hora, ele veio na minha direção. Aí eu abaixei e fiz aquela cara de boa moça, né? Não deu pra fingir de imobília, mas eu fiz de turista bobinha e tal. E ele perguntou... Na língua deles. Aí eu falei... Ah, entendi. Quer dizer, eu não entendi o que ele falou. Mas ele falou assim... Ah, entendi. Ele desistiu de falar comigo, porque inglês naquelas pandas é algo meio difícil de encontrar. Ele não sabia falar inglês e ele achou melhor não confrontar. Isso é bom. Muito bom. Sair dali com a lição aprendida. Não posso gravar mais estações de metrô, de trem, de ônibus. Daquele lugar. Mas tudo isso pra falar do texto que o Vivi escreveu hoje, que tá muito legal. E faz a gente refletir muito sobre a nossa vida. A vida que a gente escolhe. É isso aí. Puxa a telinha pra cima pra você ver. Arrasta, arrasta, arrasta. E a gente veio aqui dar uma consolidada na nossa vitamina D. Nesse café que é meio pulbar. Tem uma piscininha atrás. Mas tá bem gostoso. Olha que lugar bonito, gente. Olha que... Opa! Lindo! Olha que legal, maneiro. E na frente tem o mar. Ali é a prainha com as pedrinhas sempre presentes na comunidade. Galera pegando sol. E lá no finalzinho, a Old Town, aqui de Budval. Fala galera, beleza? Então, como vocês estão cansados de saber aí, trabalha muito. Mas uma coisa bacana, né? Que eu sempre falo desse estilo de vida nômade é essa história da gente poder fazer uns breaks, né? Então, mesmo que a gente trabalhe muito durante o dia, só o fato de poder sair, assim, depois do almoço. Na hora do almoço, dar uma passeada e poder curtir alguns momentos em lugares bonitos, assim. Cara, isso é muito legal, porque dá uma renovada, assim, no dia, sabe? E quando você tá num lugar, numa cidade que é legal, que é bonita, que tem coisas interessantes pra fazer e ao mesmo tempo é segura. É muito fácil, assim. Qualquer saidinha você consegue, né? Ter algo muito bacana. Tipo, esse lugar aqui, por exemplo. Esse lugar que a gente tá aqui agora, apesar de ser um lugar bem bonito, assim, ter essa piscina aqui atrás, né? É um café, simplesmente, sabe? E, tipo, quanto custa pra estar aqui de frente pro mar, né? Tomando um cafezinho? Dois euros no total, é ridículo, sabe? Mas é aquilo, é uma experiência agradável. Dá uma renovada, assim, na alma. Você volta, a gente vai voltar pra casa daqui a pouco, daqui a uns 5, 10 minutos. E vai voltar a trabalhar, mas, pô, deu aquela reenergizada, né? Pegou um pouquinho de vitamina D aqui também na ideia. E o interessante é isso, que, tipo, semana que vem vai mudar tudo. A gente vai pra algum outro lugar que a gente ainda não sabe qual é. A rotina vai mudar, as coisas que a gente vai ver na hora que sai, na hora do almoço, vão ser diferentes. A gente, eventualmente, vai achar umas coisas legais pra fazer. E é essa aventura. Só complementando o que eu tava falando antes, se você tá numa cidade e você sente que a cidade não oferece aquilo que você gostaria, né? Por exemplo, não oferece segurança ou não oferece os tipos de lugares que você gostaria de ir. É sempre muito desafiador e é frequentemente caro você conseguir, dentro daquela cidade, aquilo que você deseja, né? E eu acho que a coisa mais interessante dessa vida nômade é justamente a mobilidade, a flexibilidade que a gente tem de, tipo, cara, não tá feliz com a situação numa cidade ou tá buscando uma outra coisa. Mas você poder ter a liberdade de ir pra um outro lugar e, às vezes, naquele outro lugar encontrar as coisas de maneira muito mais fácil, porque lá é tranquilo, isso é muito legal. E dá pra gente a oportunidade de usar o que cada lugar tem pra oferecer de melhor. Então, por exemplo, aqui. Aqui é um lugar muito bom pra gente comer peixe. A gente come peixe frequentemente. Em outros lugares, não. Mas aí, quando a gente tá aqui, a gente... Então, aqui a gente consegue comer peixe fresco e barato quantas vezes a gente quiser e só porque é característica mesmo do lugar. Quando a gente vai pra, de repente, uma outra cidade, o que é bom lá, por exemplo, é o, sei lá, o caputino, que a Paty gosta. Então, nessa outra cidade, ela vai se fartar de tomar caputino. Em outros lugares, a gente tem muitos amigos. Então, a gente vai também se fartar de encontrar com os amigos, fazer bagunça e tudo mais. Então, é isso, sabe? É muito bacana ter essa mobilidade, a flexibilidade. A flexibilidade de usar o que cada lugar tem de melhor, meio que naturalmente. Porque é natural mesmo do lugar ter aquelas coisas lá, sem a gente precisar ficar se esforçando pra buscar algo que o lugar não tem muito bem pra oferecer, né? Pronto, tá aí, ó. Acabou a pausa, estamos de volta aqui ao trabalho no lar. Mas foi bom, foi uma ótima pausa e custou a fortuna de 2 euros. Aí, ó, essa é a pata, minha gente, fazendo tudo o que é preciso por uma foto. É que eu vi aqui uma situação muito interessante, muito diferente.